E aí, dorminhoca? Bom dia, Luluca! Oi, mami, bom dia! Bom dia, lindo dia! Minha alegria! Minha alegria! Luluca, vamos levantar dessa cama, tá cheio de gente aqui em casa, a pessoa vai te ver. Oi, pandinhas, tudo bem? Mami, eu só vou tomar um banho, tá bom? E a gente já... Mas, mami, o que a gente vai fazer hoje? Ai, eu tenho uma surpresa pra você! Tá bom, então eu vou tomar banho e eu já vou, tá bom? Tá bom, tchau, Luluca! Tomando meu banhinho! Terminei, mami! Luluca, não esquece de tomar um banho, porque tá um mafinho! Tá bom, vou escovar, mami! Prontinho, terminei, mami! Então, bora tomar um café da manhã, Luca, porque o dia hoje vai ser incrível! Tá bom, mami! Vamos, então? Você quer que eu te faça surpresa ou quer que eu te conte onde a gente vai passear hoje? Eu quero que você me faça uma surpresa, mami! Eu tô muito ansiosa! Você vai fazer alguma comida pra nós? Não, Luca, aqui no self-service você vem, pega o que você quer aqui! Ai, que legal! Tá bom! Eu vou comer um hambúrguer de manhã! Ah, Luca! Brincadeira, mami, eu vou comer um pedacinho de bolo! Tá bom, mami? Tá ótimo! Deixa eu ver aqui! Vou pegar um pedacinho de bolo, deixa eu ver se é aqui... Não, mami, eu vou tomar um sorvete, pode ser? Pode ser, Luluca! Pronto, porque aqui no jogo pode tudo, né, mami? Aqui pode, Luluca! Pipoca! Mas sabe, Luluca, eu tava pensando, né? Mesmo a gente estando no jogo, a gente vai pra rua, né? É verdade, mami! É melhor a gente colocar uma máscara, Luluca? É verdade, mami, porque agora o uso é obrigatório, né, da máscara na rua! É, então a gente também protege a si mesma e protege os outros! É verdade! Então eu vou colocar aqui, mami! A máscara vai ficar muito bonitinha, deixa eu ver se eu acho aqui... Aqui! Mami, olha quantas tem! Eu não quero, Luluca! Muito obrigada! Tem muitas máscaras, mami, elas são muito fofas! São fofas mesmo? Eu vou colocar, deixa eu ver... Ai, olha essa aqui, bonitinha! Adorei, Luluca! Eu vou colocar essa aqui que tem um coraçãozinho, mami! Que significa o meu amor por vocês! Essa é linda e combina com a sua roupa, Luluca! É verdade, mami, combina mesmo! Eu vou deixar ela porque eu achei ela muito linda! Pronto! Adorei! Eu já tô pronta, Luluca! Eu também, mami! Já comprei aqui! Ai, ficou muito fofinha! Vamos então, mami! Como que eu faço mesmo, Luluca? Você clica aqui... Clica aqui... E prontinho! Vamos lá? Bora lá, pessoal! Vamos lá! Mami, mas toma aí! Vamos escovar os dentes de novo, né? É verdade! O que a gente comeu! Então, bora escovar os dentes! Bora escovar os dentes e aí a gente tá pronta, então! É! Vamos lá, então! Pera aí, que eu vi a Miguelinha dançando ali a Macarena! Já me animei, Luluca! Ah, entendi! Tá bom! Eu vou no meu quarto aqui e vou escovar os meus dentinhos! Tava fazendo uma dancinha! Prontinho! Mami, vamos então? Vamos! Cadê tu? Aqui, Luluca! Tô te esperando! Vamos lá, então! Sentou aqui na cadeira... Sentei! Ai, que fofinha a sua máscara! Adorei, mami! Obrigada, Luluca! Adorei! E o Miguelinho não tá de máscara aqui, hein, mami! Ah, deixa, né, Luluca! A gente não pode obrigar... Eita! Você tá bugada, mami! A gente não pode obrigar ninguém, né? É verdade! Bom, vamos lá, então, mami! Bora lá, Luluca! Aqui! Pera aí! Mas, mami... Não, 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 não... Mas, mami, senta aqui! Eu tô ansiosa! Eu quero saber pra onde você vai me levar! É, Maracarena! Ai, desculpa! Eu vou pular aqui no pular-pula, então, enquanto eu te espero, mami! Não, eu parei de dançar! Ah, tá bom! Mas eu vou pular aqui, mami! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! O que foi, mami? Ela continua dançando! Eu tô pulando aqui enquanto eu te espero! E você já veio, mami? Eu tô saindo dançando! 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 Andando dançando! Eu queria saber onde você vai me levar, mamis! Eu tô ansiosa! Então, bora lá! Lucas, só vem atrás de mim, por favor! Mas você vai dançando? Mami! Ai, que bonitinho! Uh, reboladinha! Mami, será que aqui dentro tem alguma coisa que dá pra entrar? Sempre quis saber! Onde, Luluca? Aqui, ó! Nesse farol aqui, grandão! Hum... Não sei, Luluca! Dá pra entrar! O que é aqui? Mami! Deixa eu ver... Pera aí, que a minha não para de dançar! O que é se você fazer assim? Opa! Aê, Lulu! Obrigada, hein! Mami, olha que lindo! Calma, calma! Eu também quero ver, Luluca! Mami! Olha! É tipo um planetário pra ver, assim... Como que é o nome naquele lugar? Eu esqueci! Ah, é... É pra ver a vista, né, Luluca? Mami! Que lindo! Dá pra ver tudo da cidade! Adorei, Luluca! Eu também esqueci o nome, mas eu vou lembrar depois! Eu adorei muito! Dorei, adorei! Dorei! Ai! Mami, será que... Ai, dá pra ver sua casa! Cadê a minha? Olha ali, Mami! Vem aqui, ó! Aqui! Aqui, ó! Vem aqui, aqui, ó! Ah, é! Ela tá com um ponto lá! Ah, o ponto de localização! É! A minha deve ter um também, deixa eu ver! Aqui, olha! Olha a minha aqui! Ai, que legal, Mami! Vamos descer, então? Vamos! Mami! Sim! Será que esse poste não cai se tiver muita gente lá em cima? Não, Luluca! Brincadeira! Vamos lá? É muito reforçado tudo isso, Luluca! É mesmo! Então, bora lá, Luluca! A gente tá indo aqui pra playground, eu vou passar na esteira super... Ai, é muito legal essa esteira, Mami! Eu adoro! Vamos ver! E também tem um raio-x, sabia? É, pra passar pra cidade, né? É, né? De uma maneira consciente! Peraí, Luluca! Onde você tá? Eu tô atrás de você! Tá me molhando também? Tá! Mami, por que você não deu a volta? Ah, porque eu gosto de nadar! Eu já fiz... De roupa! De roupa! Já fiz minha dança diária! Peraí, agora vem aqui! Tô indo, Mami! Deixa eu ter uma conversa com você! Me diga, me diga! Me diga! Você se lembra do que você mais me pede de aniversário? Ai, Mami! Eu tô querendo pegar o seu lado, você só não para! De aniversário, de Natal... O que você fica me pedindo? Você se lembra? Você já ganhou uma de 5 anos! Quando você tinha... Tô fazendo 6! Você ganhou esse presente! Ai, Mami! Uma cachorrinha! Um pet! Isso, Luluca! E você vive pedindo outro, né? Um coelho! Mas a minha mãe não quer me dar! Não, gente! Mas ela diz que talvez em 2021 eu ganhe um coelho! Vamos ver, né? Mas, de qualquer maneira, chegou o dia de você adotar um pet aqui no PKXZ, Luluca! Ai, tô muito feliz, Mami! Olha, eu não sei exatamente como funciona, tudo é uma novidade pra mim! Ai, você pegou uma bichinha! Ai, que fofinha, Mami! Pega uma também! Vou pegar! Mas é hora de você de verdade pegar um pet, Luluca! Ai, que bonitinho! Mami, olha isso aqui legal! Você solta ele e aí ela voa! Ai, muito fofinha! Tá bom! Então vamos adotar um pet, Mami? Vamos lá! Ai, tô muito feliz! Ui! Que incrível! Mami! Sim! Tem aqui tipos, né? De pet pra gente adotar! Peixe, unicórnio... Não! Boné! Não, já é um boné, Mami! Aqui, ó! É... Jogue em minigames com o seu pet pra ganhar XP! Ai, que legal! Ó, Mami! Aqui você escolhe o pet pod super! Você escolhe aqui, Mami, o pet pod normal! É! Um desses dois! Um desses dois, Mami! Tá! Ah, e aí esse aqui é pra você ver os que você tem! Que legal! Então como você vai querer, Mami? Eu vou pegar um desse daqui, Luca! Um do super? É! Eu entro no carlinho de compra! Eu também vou, Mami! E a gente vai comprar aqui! Então clica só na moedinha ali embaixo e comprou! Ai, Mami, olha que fofo! Seu pet está na frente da sua casa! Corre lá! Então vamos correr lá, Mami! Fala, Luca! Eu quero muito ver meu pet! Também! Vou clicar nele! Ai, que legal! Mami! Ai, eu fiquei presa! Você já foi pra sua casa? Não! Vamos pra casa juntas! Então para, Luca! Mami, você pode ir pra minha casa primeiro e depois a gente vai pra sua? Posso! E depois a gente vê o acessório? Como que é? Eu não sei se o acessório é pro pet ou é pra gente! Eu não conheço muito bem, Mami! Mas aqui a gente tá pra aprender, né, Mami? Pra se divertir! Então bora correr pra casa porque eu tô muito ansiosa, Mami! Bora! E agora eu não vou me molhar porque já tá tarde! Eu tô ficando com frio! É, também não vou! Vou dar a volta! Vou dar a volta, Mami! Ai, eu tô muito ansiosa! Estou indo para a minha casa! Vamos primeiro pra minha! Aí a gente vê o nosso pet, o meu pet e depois a gente vê o seu! Tá! Até porque sua casa tá muito fácil de encontrá-lo, Luca! É, porque ela é bem grondona, né, Mami? Ela é, ó! Você olha e já tá lá! Super casa tá aqui, Mami! É, mas pra mim tem um ponto em cima, né, Mami? Então fica... Ai, fofo! Seu pet tá aqui, Mami! Ai, Mami! Ai, que bonitinho! Vou pegar! Mami! O meu pet vai nascer! Eu tô orgulhosa, Luca! Vamos beber... Ai, que bonitinho! É um jacaré, Mami! Ai, que lindo, Luca! Mami, olha aqui! Dá pra gente fazer carinho no jacarezinho! Ai, fofo! Ai, que bonitinho! E dá pra gente pegar ele no colo! Ai, Mami! Eu amei! E o seu é qual? Vamos ver! Vamos lá na minha casa, Luluca? Vamos lá! Cadê você? Oi? Aqui, ó! Vamos lá! Me segue! Só para! Que agora sou eu que tô mais ansiosa ainda, porque eu vou conhecer o meu pet! Ai, Mami! Que felicidade! Viu, jacaré? Você não tinha! Mas eu não tinha nenhum! Ah, na vida real! Tá preparada, Luluca? Eu tô ansiosa, Mami! Qual será que vai ser? Vai nascer! Vamos ver! Qual será que vai ser, Mami? Vamos ver? Vamos ver? Eu quero ver! Eu quero ver, Mami! Olha a curiosidade! É um búfalo! Ai, que fofinho! Legal, né, Luluca? Porque os pets são bem diferentes, né? Sim! Eu achei muito interessante, Mami! Porque eu achei que fossem pets domésticos, né, Mami? É, assim, tipo cachinho, cachorrinho, coelhinho... Mas também tem, eu acho, Mami! Olha, eu com meu búfalo! Ai, que fofinho! Mami! Oi, Luluca! Você não consegue eu fazer carinho no seu e você no meu? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu pego o seu jacaré! Ai, olha que bonitinho fazendo carinho! É muito bonitinho! Ele é uma bolinha, né, Mami? Eu acho que custa nem, Luluca! Deixa eu ver! Não consigo, Mami! Ah, Luluca! Então eu vou pegar meu búfalo de volta... Eu vou pegar o meu jacarezinho no colo, porque eu sou mais rápida que ele, né? E tadinha, ele vai cansar! Ai, que fofinha você fazendo carinho nele! E vamos descobrir as brincadeiras, né, que a gente faz com eles pra gente ganhar... Sim! Vamos voltar pro pet shop, então? Pronto! Tá ali no robôzão, Mami, que a gente já vai mais rápido! Pronto! E eu quero ver aqui... Também a gente pode adotar mais pets depois, Mami! Se o pessoal gostar... Olha aqui, eu tô vendo aqui que tem um guaximin! Ai, que fofo! E tem vários pets, pessoal! A gente pode adotar vários pets aqui! E olha aqui, eu já tenho meu jacarezinho filhote! Ai, que bonitinho, Mami! Eu amei! Lulu, sabe o que eu acho? O quê? Que a gente pode adotar mais um pet e deixar pro próximo vídeo a gente deixar ele nascer! É verdade, Mami! O que você acha da gente comprar agora? Um pet pode ser ser um super! Isso! Você acha melhor? Acho melhor! Vou comprar, então! E ele já está lá na frente de casa! Depois, daqui 24 horas, a gente vai voltar e vai abrir o nosso outro pet! E, Mami, será que esses acessórios aqui são pra eles? Vamos ver! Eu vou ver aqui, acho que eu vou comprar esse bonezinho verde! Vou ver se é pra eles, né, Mami? Não sei se é! Deixa eu ver, Lu! Porque eu não tô conseguindo clicar! Pandinhas, por favor, nos ajudem aqui embaixo nos comentários! Pra que que são esses aqui? Se são pra eles ou se é pra nós? Porque a gente não sabe muito bem, né, Mami? Deixa eu ver se tem aqui... Ai, Mami, o que você acha da gente colocar uma mochilinha nas nossas costas? Eu acho bom, porque assim a gente pode guardar os nossos pets nela, né, Mami? É sério que você pode guardar o pet na mochilinha? Não, Mami, mas é uma representação! Você acha legal? E é uma representação pra fora, né, Lu? É verdade, né, Mami? Então eu vou comprar... Essa aqui, Mami! O que que você acha dessa mochilinha? Adorei, Lu! Eu acho ela muito fofinha! Eu vou comprar ela, então! Mochilinha nas costas! E aqui, depois só a gente vê se esses acessórios são mesmo pros nossos pets, né, Mami? É, eu não tô conseguindo clicar neles, Luluca! É, eu também não! Eu acho que eles não são, mas eu não sei muito bem! E deve ter um lugar... Aqui, ó, Mami! Tá vendo quando você... Bem-vindo ao sótão! Quando você entra aqui, Mami... Esses três pontinhos, aparece um negocinho de pet! Deve ser, depois, se você tiver mais de um, deve aparecer lá! Pode ser! Deixa eu conversar com esse mocinho aqui! Deixa eu ver se... Ela é meio de linha! Ah, tá! Pera aí, deixa eu ver se ele fala comigo! Ele não fala não, Mami! Ah, você já tentou, né, Luluca? Já tentei! Luluca, eu quero muito brincar com o meu pet! Eu também! Vamos, então, pra fazer a... Vamos dar corrida com ele? Bora, Luluca! Bora correr com ele na mão! Eu também! Ai, Mami! Então, então, deixa aí, deixa o pessoal acompanhar a nossa corrida, tá bom? Tá bom, a corrida eles vão ver, então, Mami! É no robôzão? É, no robôzão! Eu vou pegar o meu jacaré no colo pra correr com ele, Mami! Eu tô correndo com o bumbum! Já peguei o meu ingresso! E como chama meu... Ai, meu Deus! Começou! Já, Luluca! Meu Deus! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Espero que seja esse... Era esse! Vamos lá pular aqui! Pular o outro! Gente, tensa, tensa, tensa! Tô tensa, tô tensa! Ai, pessoal! Não! Acho que o miguelinho vai passar, Mami! Sério, Luluca! Eu não sei! Você foi mais rápida do que eu! Vamos lá, vamos lá! Corrente! Tô correndo, Mami! Ai, meu Deus! Errei! Ai, bandinhas! Ai, quase que eu consegui! Vocês viram? Cheguei muito perto! Ai, nossa, gente! Fiquei, hein! Pegou! E eu ganhei uma caixa misteriosa! Vamos abrir! 461 dinheiros! E você tá indo pra colocar em casa! Que legal! Ai, Mami! Eu realmente ganhei mais coisas porque eu tava com o meu pet! Então isso é muito legal, Luluca! Porque daí você evolui mais rápido! Muito legal! Adorei! Mas, bom, pessoal! Eu espero que vocês gostem de vídeo de PKXD! Porque eu adoro e eu quero fazer mais! Bom, então se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixe seu like! E o que é, Mami? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito! Um super beijo! A gente ama muito vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Fui!